Bom, o blog Álvaro Neves está aqui no Boulevard Canal. Nós estamos aqui hoje acompanhando a operação de ordenamento da Polícia Militar, Guarda Municipal e Polícia Civil. Hoje, todos os órgãos de segurança estão reunidos aqui no Boulevard Canal. Para cumprir a primeira missão de ordenamento. Uma operação que foi implementada com todo sigilo. E como vocês podem ver, tem um grande aparato. Nós estamos aqui com carros, motos da Polícia Militar e da Guarda Civil. As instituições de segurança estão unidas com essa operação. Hoje, sexta-feira.